O E Pleno é uma novidade total em Rio Preto porque ele contempla o resort. Nós somos pioneiros nesse sentido. Nós temos 900 e poucos lotes que são em condomínio fechado e temos mais 300 e pouco em aberto e alguns lotes grandes que serão para faculdade, escola, academia de ginástica, área de vivência onde vai ter padaria, farmácia. Nós temos previsão de entrega da infraestrutura com dois anos e de todo o lazer com quatro anos. É uma obra bem complexa, abrangendo desde a infraestrutura até a execução da parte de lazer. Parque linear com quadras, quadro de tênis, playground e até depois partindo para o resort. Parque linear com quadras, quadro de tênis, playground e até depois partindo para o resort.